Portas Bandeiras retrata a história da evolução brasileira através de suas bandeiras históricas no Brasil, colônia de Portugal, constitucional, imperial e república destacando a riqueza do santo brasileiro em suas cores, bem como as armas do Brasil e trazem as seguintes bandeiras Bandeira da Ordem de Cristo, Bandeira Real, Bandeira Dom João III Bandeira Dom Domínio Espanhol, Bandeira da Restauração, Bandeira do Principado do Brasil Bandeira de Dom Preto, Bandeira do Século XVII, Bandeira do Revenido de Portugal Tiro de Guerra de Pesqueira, criado no ano de 1951 através da portaria cristal nº 8.741 e 3 de fevereiro de 1945 o tiro de guerra de pesqueira e desde a sua criação está presente em todas as atividades cívicas do nosso município com 48 jovens admiradores matrimulados o tiro de guerra 07006 é chefiado atualmente pelo primeiro sargento é um dos grandes atividades cívicas do município que conseguem tiros de guerra o poder encontrado no habitual apoio na autorização do exército nos casos de calamidade pública e catástrofes o poder de seu junto ao causas naturais da garantia da lei da ordem O caminho de guerra, o césar, o desfila, com os inimigos, juntamente Símbolo do vencedor, está sendo construído no campo a cura do, o que é contato Estamos na cura do, e uma vez vamos alunicar a sua chance Que não é isso, que não é isso, que não é isso Vamos a gente de marida, vamos a gente de salva É uma venta de maquilhista E seu divór Foi aquele que viu a cultura O braço forte da corriga Do exército do braço rei O braço forte da bandeira A bandeira tem que ir até o centro da bandeira É comunhita pelo atirador Ferreira Pro caderno desta O grupo de atiradores caracterizados Com os pobres candidatos No controle do estudo Com o homem da parceira 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 Como o grupo de presença Sentados por a cidade Com o controle do estudo Estão ocupados Estão ocupados Ativem o trabalho Aovação do estado O grupo de presença Com o homem da parceira Com o homem da parceira Com o homem das associação Aovação do estado Em 2 de janeiro No meio do ano Desde a sua criação Está presente em todos os capitais Os índices da Associação Nosso município Da igualdade a luz do Tiro de Guerra de Arco Verde 006 matricula 80 jovens atiradores. É comandada pelo Espírito Negro de Marcos José de Araújo, 7 de instrução. Encontra ele como o primeiro exagido. Edinaldo Xavier de Mello, instrutor, como diretor, o excelentíssimo senhor prefeito Hélio Maciel, em Arco Verde. O Tiro de Guerra de Arco Verde encontra-se decidindo com os seguintes grupamentos. Primeiro Pelotão de Atiradores O primeiro pelotão comandado pelo subtenente Marcio desfileando com uniforme nono B2, com cinto e suspensório, vestimenta caracterizada das atividades de formatura e cerimônias em ambientes fora do TG. Grupamento representativo comandado pelo monitor número 4, Tavares desfila com a representação de vários tipos de formas existentes dentro do Exército Brasileiro. Entre elas, podemos destacar combatente de selva, combatente de caziga, combatente de montanha, combatente de controlador de distúrbios, força de paz, combatente paraquedista, paraquedista e caçador. bandeira do Brasil, senhoras e senhores, é com imenso orgulho que apresentamos o nosso desfile cívico-militar, um momento de celebração à nossa pátria, à nossa história e à nossa cultura. Hoje destacamos um dos símbolos mais importantes da nossa nação, a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil, com suas cores verde, amarelo, azul e branco, não representa apenas o país. Ela simboliza a união de seu povo, a diversidade de etnias e a rica cultura que formam esta nação. Cada elemento, em sua composição, carrega um significado profundo. O verde representa nossas matas, o amarelo, nossas riquezas naturais. Hoje, 7 de setembro, o dia da independência do Brasil, que testemunha a nossa toda o Brasil, meu povo! ...de aspirações. Viva a bandeira do Brasil! Viva o nosso país! Viva! Viva! É tudo! Segundo o pilotão de atiradores, o segundo pilotão, comandado pelo primeiro sargento, Xavier, desfilando com uniforme 9C2, com cinto e suspensório, além de mochila, combate e canil, característicos das atividades de marcha, tiro, bivaco e missões de segurança estática. Nesse momento, iniciamos o desfile cívico militar da 10ª Companhia de Engenharia de Combate, tendo à sua frente o capitão Vasconcelos, juntamente com o Estado-Maior. Desfila a guarda-bandeira, conduzida pelo aspirante a oficial, o Doutor Velas, e o estandarte da companhia, conduzida pelo terceiro sargento, Vitória. Desfila do pelotão, força de prontidão, comandado pelo segundo, o Tenei Zapone. A FORPRO é uma unidade de resposta rápida, composta por tropas altamente treinadas e certificadas para atender a atuações da Força Terrestre. Essa unidade operacional podendo ser empregada tanto em operações de defesa da pátria, quanto na salva-guarda e interesse do guardi-leiro no Estado. Demonstrando a versalidade e a prontidão das forças militares do Brasil. O pelotão de engenharia de combate, comandado pelo terceiro sargento, Edmarcos Filho, o pelotão de engenharia de combate, é empregado para realizar trabalhos de mobilidade, contra a mobilidade e proteção. Sendo assim, um fator multiplicador do poder combate das armas margem. Nossa gratidão e orgulho às Forças Armadas, Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga, pelo belíssimo destino e abertura do 7 de setembro de 2024. Iniciamos, neste momento, o destino e viaturas da sessão de momentos do nosso município. Viaturas administrativas, viaturas de resgate e viaturas de pronto incêndio, de combate a incêndio. Forças que compõem a segurança e a todos esses heróis que fazem o seu trabalho de maneira efetiva. e viaturas de pronto incêndio. 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 Obrigado.